Com vocês hoje esse lindo conjunto fazendo aqui na nova geração com dois consoles e o Netcute versão paga ou com aquele seu amigo que você confia fazendo os procedimentos por ligação de cada rodada, seguindo as etapas e para isso vamos estar necessitando das brusas arcade também aqui na nova geração para a preparação dos logos e poder chegar nesse resultado aí desse conjunto bem legal. Primeiro passo vamos estar vindo em qualquer roupa que vocês tenham o destintivo com a etiqueta e agora assim que vocês deixassem sem camisa eu vou estar mostrando para vocês qual peça que vamos estar colocando que vai estar virando os logos Dinka é uma categoria também que é boa para poder estar fazendo os conjuntos bem rápido. Então vou estar mostrando para vocês aqui o tipo de brusas que é sempre bom ter no pacote de desbloqueio aonde elas vêm junto também. Mas primeiro vamos em luvas e vamos estar deixando a camisa de corrida número 2 Motocross Pompaddy em seguida em calças esportiva a número 9 que vamos estar pintando ela de roxa e esse tipo de sapato número 20 laranja em seguida vocês vai estar salvando de console 1 assim e para o console 2 vocês vai estar vindo em arcade e é esse tipo de brusas que vira logos bem legal. Vou estar querendo essa que vai virar o logotipo Dinka em seguida em colete utilitário vamos estar comprando colete de placa salmão e para pintar a calça do C1 de cor roxa venha em calças esportiva de grife e vamos estar comprando a EAT Bainha Mostarda 30E4 em luvas vou deixar essa mas depois eu vou estar mudando para poder estar pintando a textura salva de console 2 e no espaço 20 esse macacão WSTOP e vamos estar deixando essa cor que queremos esse cinto coloque na roupa do console 1 e vamos estar habilitando o paraquedas padrão e depois do círculo habilite o neticute da capa do jogo o amigo vai vir para a sessão vai colocar na roupa do console 2 e vai habilitar o paraquedas e te avisa depois do círculo após retornarmos apenas quitamos o paraquedas e voltando já vai vir a textura da calça roxa vamos estar unindo a um amigo dentro do serviço na moita de lamar e vamos estar deixando essa configuração aqui trajes salvos do jogador e em dificuldade vocês podem estar deixando a opção fácil em trajes possuída em atual passa a seta no espaço 20 e volta para transferir estes cintos deu um pronto para estar jogando e agora aqui dentro do serviço vocês pegam esse carro vai até o estacionamento aí vocês pegam lá um carro de NPC e vem até a loja de arma e vamos estar salvando de console 1 e após vocês salvar vocês pedem para o amigo fracassar a missão explodindo um daqueles carros que estão lá em cima perfeito nasceu na sessão para a gente pintar essas luvas do C1 de amarelo com tonalidade forte vocês veem em luvas e vamos estar comprando essa numeração estou mostrando assim para vocês verem como que pinta as luvas a tática digital musgo 21 salva de console 2 assim vamos estar pintando as luvas agora então mais uma rodada de netcute habilita o paraquedas padrão depois do círculo netcute console 2 o amigo vai colocar no segundo que salvamos essas luvas e ativa o paraquedas após retornarmos a pena quitamos o paraquedas e voltando já vai vir essa textura para vocês também salva e para o console 2 vocês vai estar vindo nessa categoria macacão de corrida e compra esse último salva olha a ordem e no espaço 20 esse torso que queremos então coloque na roupa do console 1 vem até a loja de máscara compra por essa arena de guerra 2 isso para congelar todas as partes da roupa do console 1 e só desfazer o torso e ativa dessa vez o paraquedas de Israel e ativa o netcute em seguida console 2 o amigo vai colocar no segundo e não habilita nenhum paraquedas só espera o círculo carregar e te avisa após retornarmos vocês apenas quitam o paraquedas e a máscara espera o círculo carregar, desabilita o netcute e voltando para a sessão vai vir assim para vocês aí vamos estar vindo no amigo eu já deixei um perfil meu em uma sessão de amigo e deixei também dentro do serviço de Lamar aí vamos estar unindo a ele também e assim vocês não recebem a mensagem que a sessão é particular vocês conseguem estar unindo ao amigo diretamente aí é só deixar a mesma configuração novamente em dificuldade deixando a opção fácil e em roupa, trajes e salvos do jogador aí em trajes possuído vocês apenas passam a seta no espaço 20 e volta vai estar bugando assim para vocês também esse lindo conjunto e vou estar deixando uma dica bem legal aí vocês vão estar dando pronto aqui para estar jogando e agora é só esperar nascer aqui dentro vocês mais uma vez pegam um carro vai do estacionamento pega um carro de NPC e salva acabamento se vocês não tiverem esse capacete aí vocês podem deixar o capacete roxo com lenço de cor laranja que vai combinar e com a mochilinha espero que tenha gostado um forte abraço e até meu próximo vídeo que vai sair para vocês no canal no capricho fui